E aí galera, beleza com vocês? Riva Retífica, chegando com mais um vídeo Bom, hoje vou ser rápido Esse vídeo é para explicar como vai acontecer O sorteio dos dois bonés da Riva Retífica E das duas camisetas Duas camisetas não é igual a essa, é diferente Mas vamos lá galera Vocês tem que ir lá naquele vídeo Do Riva 600 primeiro teste na rua O vídeo que a gente vai fazer o sorteio Vai ser através desse vídeo aí Riva 600 primeiro teste na rua Vocês tem que ir lá Deixar um comentário Que a gente vai fazer o sorteio por lá Eu não sei como funciona Mas minha esposa e meus filhos já Já deu uma olhada E tem como fazer esse sorteio Através de comentários nos vídeos E o vídeo escolhido vai ser Riva 600 primeiro teste na rua Beleza? Espero que vocês vão lá Comentem Quem já comentou pode comentar novamente Que vai ser sorteado Vai acontecer quatro sorteios Certo? Não vai ser apenas um sorteio Para os quatro produtos Que são dois bonés e duas camisetas Vai acontecer quatro sorteios Se por acaso acontecer A mesma pessoa sorteada duas, três Ou até mesmo quatro vezes Que eu acho impossível A gente faz outro sorteio Porque eu quero que Sejam pessoas diferentes Não a mesma pessoa sendo sorteada a mesma Duas vezes ou três vezes Beleza? E assim Se por acaso Esse Esse sorteio acontecer Com sucesso Acontecer tudo legal Eu sempre vou estar sorteando Alguma coisa Boneca, camiseta Serviço Ou um brinde qualquer Para vocês Que vocês merecem Vocês fazem parte De tudo isso Beleza? É simplesinho O vídeo hoje A Riva 600 está aqui Não desmontei Ela ainda toda Porque eu estou esperando Chegar o paralama dianteiro Porque eu tenho que testar Como ele vai ficar aqui Se não vai bater em canto nenhum No radiador Ou até mesmo No escapamento No chassi Eu só posso desmontar ela Para fazer o restante O que tem para fazer Quando o paralama dianteiro chegar Hoje fiz Fiz essa pecinha aqui Dos dois lados Que não tinha Finalizei praticamente agora Essas duas peças aqui Essa e a do outro lado Beleza? Não esquece Vai lá No vídeo Riva 600 Primeiro teste na rua Comenta lá Que a gente vai fazer o sorteio O dia Provavelmente Galera Vai ser No dia 24 de fevereiro Certo? Dia 24 de fevereiro Às 8 horas da noite Lembrando que Vocês tem que ir lá No vídeo Riva 600 Primeiro teste na rua Tem que deixar um comentário lá Beleza? Não precisa de like Não precisa fazer outra coisa Apenas comenta Qualquer coisa Qualquer coisa Comenta qualquer coisa Não importa o comentário Beleza? E o sorteio vai ser Dia 24 de fevereiro Às 8 horas da noite Beleza? Tchau Cheio no oi Vamos embora pra casa Que eu tô cansado pra caramba Tchau Tchau